Música 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 Não, não foi nada. Nada, não foi nada. Tocou, mas não esquece de novo. Não esquece de novo. Amém. Se você está a ver o que vai fazer, você está a ver o que vai fazer. E agora é muito bom. Faz um brinco fácil. Se você está a ver o que vai fazer, você está a ver. E anda a falar com ele, não sei o que. E anda a tirar o que vai fazer. A ver se depois você não vai dar uma olhada. E se eu não vai dar uma olhada. E vai dar uma olhada. E vai dar uma olhada. Ação. É ok? Não, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Eu não sou. Fique-se. 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 Fique-se mesmo. Fique-se mesmo. E a gente tem que fazer o que é que tem, a gente tem que melhorar uma pessoa superágena. E a gente tem que fazer o que você consegue ter que tentar trazer a sensação de uma profissão de alguma forma. E a gente tem que fazer o que eu já consigo fazer com um momento que eu não faço. E a gente tem que fazer com muito o que eu quero fazer. Essa, essa é a minha profissão que eu quero falar na verdade? Não, 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 não. é é é é e e e e e e É uma coisa mais difícil. Não há mais que me... Não há mais que me faça. Já visto o meu pai, mas eu faço sempre para dar flex. Não há mais que me faça. Oh, está bem? É que eu não estou superando. Vamos, vamos. Oh, está bem. Eu acho que há um fone aqui. Eu acho que é simples para mim. Eu tenho que ter fone aqui. Eu tenho que ter fone aqui. Eu tenho que ter fone aqui. Estás vendo os dedos? Como é que está a trabalhar lá? Não tens acertado neste. Ainda. Era o que eu estava à espera de ter acertado até. Não de propósito, mas estava à espera de que algo descer. É. Se tivesse saído. . A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL